Olá, o Pauta Especial e Chanoar. No programa de hoje vamos falar sobre as ações da Secretaria de Ressocialização para manter a segurança do sistema prisional e evitar rebeliões e conflitos como os ocorridos no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Você ainda vai conhecer um projeto que pretende passar conhecimento sobre a fauna, a flora e o patrimônio histórico de Alagoas por meio de atividades lúdicas e jogos de colorir. E a gente também mostra que o filé produzido no Pontal da Barra está sendo exposto em alguns hotéis de Maceió e conquistando os turistas. Quase 500 detentos foram transferidos no início da semana durante uma operação que envolveu as Secretarias de Ressocialização e de Segurança Pública. O objetivo é evitar aqui no Estado conflitos como os que ocorreram recentemente no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Esta é apenas uma das ações realizadas para manter a ordem no sistema prisional de Alagoas. Eu converso agora com o chefe especial das unidades penitenciárias da Secretaria de Ressocialização, José de Oliveira Neto. José, essa operação grandiosa, essa mega-operação, ela é uma operação preventiva. Acredito que os conflitos em Manaus e no Rio Grande do Norte estimularam isso, mas não é um trabalho de agora, não é? Não, não. Anete, essa foi apenas uma das operações. Essas operações de grande porte realizadas pelos agentes penitenciários e pelas forças de segurança que vêm nos dar apoio começou no Baldo Américo Cavalcante, onde na primeira incursão nós movimentamos para mais de mil homens no interior da unidade com o intuito de separar e garantir a segurança dos educantes que lá estavam. E essas operações, elas são rotineiras, são operações que a priori são executadas por agentes penitenciários, com revistas inopinadas, imórdios, mas agora com o caso de Manaus, quando estourou, quando eclodiu esse problema nacional, a Secretaria de Ressocialização junto com a Secretaria de Segurança Pública juntaram as forças e nós encadeamos uma série de operações com o intuito de identificar e separar as facções que atuam nos champs e no alagoano com o intuito de garantir a integridade física dos educandos e a paz da sociedade alagoana como um todo. Então essas ações são rotineiras, né? Claro que eventos como os que aconteceram em Manaus, no Rio Grande do Norte, estimulam a intensificar, mas é uma preocupação do Estado manter uma certa calma nos presídios, evitando esse encontro aí de facções, não é isso? Nós já estávamos monitorando essa situação desde 2016, meados de 2016 nós começamos a acompanhar isso. Aqui no nosso Estado nós temos uma certa vantagem, porque o Estado ainda tem a tutela dos corredores da unidade através dos seus agentes penitenciários. Então, fazendo uso dessa expertise dos companheiros que estão na labuta diária dos tempos prisional, nós começamos a identificar esse problema que se tornou nacional, lógico, estourou de uma forma muito mais forte, muito mais contundente em Manaus, mas que nós já vínhamos monitorando aqui em Alagoas desde 2016. Agora a tensão ainda é muito grande nesse sentido? A tensão existe e vai continuar. É um período de crise, é uma crise nacional, é um momento de muita sensatez, de muita união. Só o governo de Estado, só a Secretaria, só os agentes penitenciários não irão resolver essa situação. Tem que estar todo mundo junto, todas as autoridades imbuídas no sentimento de, primeiro lugar, ocupar, controlar e separar. Depois precisamos tratar o sistema prisional como um todo. É um projeto agora que não dá para voltar atrás e tem que avançar. Não dá mais para esperar. Temos que tomar as providências. Sem dúvida. Agora, boa parte dos presos, José, foi transferida para a unidade de Geraldo Ponciano. A estrutura e a segurança dessa unidade estão adequadas para receber esses presos e mantê-los, enfim? É uma unidade na modalidade de congestão. Tem uma estrutura arquitetônica diferenciada. Diferente de compagem, lá nós temos a figura do agente penitenciário fiscalizando e fazendo o controle da unidade, lógico, nada é impossível, mas a segurança da unidade, a estrutura arquitetônica nos permite ter uma tranquilidade maior. Lembrando que essa foi apenas uma das movimentações. Movimentamos Baldomero Cavalcante, movimentamos Siridão Duval e movimentamos PSM. foram uma série de movimentações que não foram feitas de formas aleatórias. As nossas ações, as ações de governo de Estado, juntamente com a Secretaria, são ações planejadas com base em dados de inteligência e cooperação mútua. Ou seja, é um trabalho de grande porte que envolve muita gente, né? Muita gente, muita gente. Vale ressaltar aqui, salientar o papel excepcional que os agentes penitenciários vêm desempenhando nesse primeiro confronto. Vou te dar um exemplo. Depois de toda essa separação, de todas essas megas operações que foram realizadas, na segunda-feira agora, eu tive um problema de três unidades começarem um tumulto. De pronto, as equipes de agentes penitenciários que estavam nos corredores de prontidão naquele dia, interviram e controlaram as unidades. Que bom, né? Esse trabalho preventivo ajuda até a controlar uma possível crise. Agora, as famílias dos detentos, nesses casos, José, elas são comunicadas com uma certa antecedência sobre a operação, sobre essa movimentação toda e como é que elas reagiram? Porque a princípio parece que a reação não foi muito boa, né? O governo de Estado, ele não pode tomar atitudes com base em reações de familiares. Nós tomamos atitudes com base técnica, legal, a segurança, mas o diálogo é uma das vertentes da nossa secretaria. Quando tomamos essas atitudes, de pronto, o nosso setor de psicossocial, de assistência social, entra em contrato com as representantes. Lá elas nos procuram e nós explicamos, montamos grupos e organizamos, reorganizamos o cotidiano e a rotina das unidades penitenciárias junto com o familiar. Agora, as ações de segurança e transferências são ações de Estados que naquele momento não é passado familiar. É, porque muitas famílias questionam nessas movimentações e a gente soube que houve um protesto logo em seguida de alguns familiares. Então, esse diálogo, de qualquer maneira, existe uma preocupação em ter esse diálogo com as famílias. De todas essas movimentações, nós tivemos um protesto em específico. Foi a movimentação do módulo 1 do Bordomérico Cavalcante para o presídio de segurança de Arapiraca, o PDA. No entanto, no segundo momento, quando elas sentaram e começaram a conversar conosco, elas viram que naquele momento foi a atitude mais acertada. Foi uma transferência temporária, uma transferência para que pudéssemos garantir a segurança dos apenados sobre a tutela do Estado e que não podemos agir com emoção e sim com razão. Sempre. Certo. Agora, o que o atual governo, além desse trabalho preventivo, é claro, tem feito para melhorar, José, as condições dos nossos presídios? Porque é outra reclamação, inclusive, dos detentos, né? Muitos reclamam das condições, né? Tem também, a gente sabe, a superlotação em alguns momentos. Então, o que o nosso governo tem feito para melhorar o nosso sistema prisional, José? É, Anete, pessoal, nosso problema não é muito diferente do problema nacional. Só que nós temos uma situação um pouco mais confortável porque nossa população carcerária é menor. É uma população carcerária pequena. Hoje eu tenho em torno de 4.200 homens reclusos no regime fechado. E existem ações positivas. Ações como o Núcleo Ressocializador da Capital, que é uma unidade que só tem reeducando lá, que estuda. Temos reeducando hoje que cursam universidades federais, fazem... Estão aí na labuta, na luta pelo diploma de nível superior. Nós temos o Balcão Cidadão. Tem uma série de ações positivas, longe de ser o ideal, mas que estão avançando. Estamos um pouco à frente, à frente de toda essa problemática nacional. A gente pode falar também de alguns projetos de educação prisional que o governo vem desenvolvendo ao longo dos anos. Aqui mesmo, na Escola Viva, a gente já teve a oportunidade de falar de alguns desses projetos, que são imprescindíveis, inclusive, para dar uma nova oportunidade e um novo rumo a esse detento. A gente sabe que muitos concluem seus estudos lá dentro, aprendem um ofício lá dentro. Esses projetos são prioridade também para o governo atual? O sistema tem que ser a prioridade como um todo. Tanto a prevenção, a segurança, a disciplina, como os projetos de reinserção. Nós temos uma gerência de educação que se destaca a nível nacional, inclusive é um agente penitenciário. A gestora dessas escolas, que você conhece a André, que faz um trabalho excelente. E, claro que um dos focos do governo de Estado, da Secretaria da Ressoncialização e dos agentes penitenciários, é também a reinserção desse pessoal que está recluso. Então, esses projetos, pelo visto, devem continuar. Com certeza. E agora, com esse problema nacional, nós estamos recebendo agora 40 milhões de reais para investir. Esse dinheiro vem do FUPEN. Esse dinheiro, creio que é um investimento permanente. Ano que vem vem mais. Então, nós vamos investir em estruturação, em equipamentos. Não tem como você ter um sistema moralizado e que ressocialize se você não tiver segurança e o Estado presente. Então, vamos investir em equipamentos para os agentes penitenciários, que é quem está lá na ponta, no corredor, no dia a dia. Vamos fomentar atividades de ressocialização e, principalmente, abrir vagas e criar um sistema humano, limpo e seguro para a sociedade. A informatização do sistema prisional e a redução da população carcerária também são prioridades para este ano? Claro, claro. Governo do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça, com a Defessoria Pública e com a Secretaria de Ressocialização, eles anunciaram um plano de um mutirão carcerário para que só fique no sistema realmente aquele que tem que estar preso e que aqueles que já cumpriram a sua pena e já quem tem o direito de estar no seio da sociedade e junto da sua família, assim o seja. Isso é muito importante, porque vai desafogando, esses presos que não precisam permanecer vão ganhando a oportunidade de reconstruir a vida e seguir. Com certeza. Então, eu posso dizer que nesse momento, com essas operações de início de ano, a gente pode entender que está sob controle. E os nossos presídios estão sob controle e esse trabalho vai continuar por mais tempo ou, a princípio, para manter a ordem, essas operações já foram finalizadas? Não, posso dizer o seguinte. Enquanto o governador do Estado, o secretário de Ressocialização e os agentes penitenciários do Estado de Alagoas, com a sua expertise, sentir que as unidades estão tensas e... Não estamos de braços cruzados, nem ficaremos, em hipótese alguma. Ok. Muito obrigada, José, pela participação, pelas informações aqui tão importantes, né? Sobre esse trabalho tão grandioso e tão importante para manter a segurança nos nossos presídios. Obrigada, viu, José, pela presença aqui no Pauta Especial. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos falar sobre um projeto que pretende, de maneira lúdica, por meio de brincadeiras, passar conhecimento sobre a fauna, a flora e o patrimônio histórico de Alagoas. E também vamos mostrar que o filé do Pontal da Barra está sendo exposto em alguns hotéis de Maceió e conquistando os turistas. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Negri